Música A editora UFSM está completando 35 anos. Em comemoração ao aniversário, a editora promoveu diversas atividades, como o primeiro seminário dinâmico de informação, o lançamento da terceira edição da revista Estilo Editorial e o concurso fotográfico Meu Olhar, nosso UFSM. A editora está comemorando 35 anos e para marcar essa data, nós realizamos o concurso de fotografias e o seminário dinâmico de formação. Foram dois importantes eventos para marcar esses 35 anos de trabalho, de dedicação da editora da UFSM. Esse seminário envolve áreas que a editora tem atuação, como empreendedorismo, marketing, gestão de pessoas, produção editorial, enfim, áreas que fazem parte do dia a dia da editora da UFSM. O lançamento da revista, da nossa terceira edição da revista Estilo Editorial, uma revista anual que nós fizemos, e a premiação do concurso fotográfico, que foi uma parte dessa programação, esse concurso, propondo olhar por outros ângulos o nosso campus. Estavam convidados, além da comunidade acadêmica, a comunidade externa também a participar. Foram encaminhadas fotos, primeiro houve uma votação pelo Facebook, pelas redes sociais, depois passou por uma comissão de especialistas, e hoje elas estão expostas aqui durante o evento no segundo andar do prédio da reitoria. E nós conheceremos agora então o primeiro e o segundo lugar de cada temática, quando os autores receberão uma premiação nessa cerimônia de encerramento do evento. As fotografias foram analisadas por uma comissão de especialistas, que elegeram a melhor entre cada uma das 11 categorias do concurso. O Marcelo venceu em duas, levou dois prêmios para casa. Não esperava nem ser premiado, eu entrei com o intuito mais de participar, foi uma boa surpresa. Tinha algumas fotos já da UFSM, e por todo o carinho que eu tenho por essa instituição que me proporcionou, fui criado aqui, meus pais são da UFSM, então fui criado aqui, estudei aqui, e eu acho que eu tenho uma relação muito íntima e forte com a UFSM. Tanto o concurso quanto toda a programação que envolveu é muito importante, pois é uma oportunidade da gente ter um contato com o público, com a comunidade aqui, com o público externo, falar um pouquinho da editora, mostrar como é que funciona o nosso trabalho, e trazer essas temáticas tão importantes atualmente, e fazer essa troca de conhecimento com todos os participantes. Estamos muito contentes com o evento.